Acho que eu vou aproveitar e vou fazer o meu pão, gente, olha, segue por aqui farinha de trigo, que eu não guardei, cadê o fermento? Acabei de pegar, ó, tá aqui também. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a massa, todo jeito ela precisa crescer, né? Não tem problema, já vou deixar ela pronta e mais tarde eu só modelo, né, os pãezinhos e coloco pra assar. Porque todo dia eu falo que vou fazer, mas aí quando eu paro no final do dia, eu já dou um desânimo e acabo não fazendo. Ó, tô pegando uma receita que eu mesma já fiz várias vezes por aqui, ó, vou deixar assim, printem aí, ó, a tela, tá vendo? Pra vocês verem os ingredientes certinho e venham ver aqui no vídeo o modo de fazer. Esse daqui não tem erro, é muito gostosa, sabe? Faz tempinho que eu não faço, ó, tem recheio também, que são as fatias ungras. Gente, isso é muito bom. Então, eu vou colocar aqui todos os ingredientes molhados, né, ó, um ovo inclusive, tudo molhado vai vir pra cá. E logo depois eu venho com a farinha de trigo. A farinha de trigo sempre é bom ter um pouquinho a mais do que pede a receita, né, porque dependendo da situação pode precisar de um pouquinho mais. E é isso, vou mornar o leite. O leite é morno. Pra cá eu coloquei o frango lá, dei uma geralzinha, ó, em tudo por aqui. O marido segue ali, finalizando, ó, daqui a pouco eu mostro pra vocês no detalhe. Mas primeiro eu vou amassar aqui o pão, né, que aí ele já vai crescendo. Tô dando uma mornada no leite, aqui, ó, no micro-ondas. Tava na geladeira, deixa eu ver aqui como que tá. É, não é pra esquentar, sabe? É pra ficar morno, ó. Então, tá aqui. Já vou colocar, ó, três colheres de açúcar. Três de sopa, assim, ó, tá vendo? Aí, são três colheres de margarina ou manteiga. Eu vou usar manteiga, inclusive, essa manteiga aqui, guardar na geladeira, deixar só um pouco pra fora, porque, olha, pra fora fica ardida, né, pegando colher muito cheia, não precisa ser tão cheia assim, não. Só assim, tá bom. Depois vou separar e guardar. Não estraga, gente. Estraga, é... Essa estraga. Engraçado que a margarina não estraga. A manteiga fica com gosto de ardido. E aqui, olha o leite. Já vou colocar aqui, tá morninho. Vou colocar também um desse, olha. É... Dez gramas. Eu sempre uso esse seco, gente, porque o fresco, quando se deixa na geladeira, ele também costuma morfar, né? Dependendo do tempo que fica na geladeira. Então, esse aqui não, ó. Tem a data de validade aqui, que é longa. Então, sempre que você lembrar e quiser fazer um pãozinho, tem esse, né? E super funciona. Um envelopinho inteiro, um ovo inteiro também. Vou colocar aqui, caso esteja estragado, né? E vou colocar uma pitadinha de sal também. Só que o sal, vou colocar daqui a pouco. Vou primeiro, vou ver aqui, esses, junto com o fermento. Eu separei aqui uma quantidade de farinhola. São 500 gramas. Porém, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Deixa sempre um pouquinho a mais, que se precisar, na hora de sovar, né? Aí, é bom a gente porvilhar, assim, com um pouco de farinha, que facilita pra não ficar grudando. Acho que eu vou deixar essa misturinha aqui, uns 5 minutinhos, pra o fermento dar uma hidratada. Aí, daqui a pouco, eu volto com a farinha. Pronto, gente. Deixei só um pouquinho, ó. Agora sim, vamos voltar com a farinha de trigo. É muito facinho de fazer esse, gente. Porque é uma massa simples, sabe? Aí você vai colocando. Embora, eu acho que vai precisar de mais. Farinha de trigo. Nessa receita, engraçado, nunca é o suficiente, não. Geralmente, eu coloco um pouco mais, porque não dá pra sovar, sabe? É só uma base mesmo. Bom, agora, já vou colocar uma pitadinha, sabe? Só uma pontinha de colher mesmo, de sal. Coloquei toda a farinha e ficou assim, olha, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a mão na massa, né? Ó. E vou... Se vai precisando, eu vou acrescentando um pouquinho de farinha. Eu vou misturar ela aqui mesmo, nessa bacia. Eu não tô querendo colocar lá na ilha, né? Que a bancada melhor é lá. Então, mas se você tiver uma bancada boa, coloca aí. Pra sovar. Agora é assim, ó. Você vai só, tá vendo? Na mão mesmo, vai colocando um pouquinho de farinha e vai sovando ela. Precisa... Mesmo que você vai ficar grudando um tiquinho, não tem problema, não. Negocinho aqui na massa. Vai aquecer a pano um pouco a farinha, porque senão, né? Fica muito maçuda. Tchau. 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 E olha... E olha... Ficou assim, gente. Tá vendo? Fica bem lisinha. Ó. soltou da mão, mas aí você é, sova, sabe? eu acho que uns três, eu fiquei uns três minutinhos aqui sovando, mas aí você, né pode sovar bastante se for na pedra, né, daquela esticada mas eu dei uma ó, tá toda mexida agora, o que que eu vou fazer? sobrou ainda um pouquinho, tá vendo? mas aí que nem eu falei pra vocês, a medida da farinha sempre, né, pode ser que você precise de um pouco mais agora eu vou deixar aqui na nessa mesma vasilha, olha quietinha, como tá calor com certeza daqui a pouco vai tá toda estufada, né vou cobrir com um paninho de prato vou deixar por aqui mesmo, na hora que eu voltar pra modelar, né aqui os pãezinhos, eu mostro pra vocês pãozinho, olha deixei bem aqui, gente, olha tá tampadinho, né, esperar crescer agora agora, o que que acontece? tô gravando tudo junto e misturado aqui nesse vídeo como eu já falei com vocês, né qualquer coisa, depois eu divido coloco aí um tamanho bom pra vocês assistirem ó, o marido finalizou tudo aqui agora, acho que mais tarde na hora que o sol entrar fica melhor pra eu mostrar pra vocês ainda vou, né ó, pegou com a mão sujou, né então eu vou limpar tudo limpinho e vou retocar a tinta ainda ali depois e vou aproveitar e pintar aquele lá também da porta, tá vendo? ó, ele tá aparecendo tá gritando lá eu vou pintar ele e aí depois eu mostro pra vocês depois de tudo é... prontinho os arrebites também que ele colocou eles são prata é prata? cromado, né alumínio aí, ó nem quase nem aparece lá mas como eu já vou passar uma tintinha eu vou aproveitar e passo em cima deles também vão ficar mais imperceptível ainda e aí quando eu quando a gente colocar a cortina, né com certeza ela vai ficar mais ou menos meia naquele negócio ali vixi, não vai nem aparecer gente então assim tá ótimo olha só bem fechadinho mesmo agora o que que eu falei pra ele falei, amor tô ansiosa pra ver se a gente vai conseguir envelopar isso daqui porque olha envelopar é um um trabalho bem chatinho, né convenhamos quem tá acostumado a envelopar e sabe eu confesso que não tenho assim prática nenhuma mas nós vamos tentar envelopar esse daqui, ó é por dentro tá vendo depois eu vou acertar assim a tinta bem retinha aqui também ainda vou retocar com uma mãozinha de tinta tanto que eu nem tirei esse aqui, tá vendo ó o negocinho que eu vou retocar deixar mais branquinho porque aqui eu não arrisco passar o papel não, gente não sei não vai ficar bom, né e os puxadores teve meninas que falaram pra mim Malu coloca um puxadorzinho preto vou comprar depois comprar três iguais pretinho, né vai ficar bem bonito destacando e é isso vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui aí eu vou mostrando pra vocês aqui com certeza não vai ficar lisinho, né porque a a portinha não tá lisinha essa e aquela dali agora o a bancada aqui em cima ó o topo vamos tentar acho que vai dar pra ficar lisinho porque ele sim tá bem lisinho olha só aqui que tá meio assim tá vendo soltou um pedacinho mas vamos ver vai ficar bom bom gente veio é esse lado cadê meu filho veio assim tá vendo olha aí nós vamos desenrolar e vamos pegar do outro lado tomara que não tenha vindo também peraí meu deixa eu mostrar ó tá vendo veio com um risco aqui assim todo enrugado vamos pegar deixa eu enrolar esse lado daqui pronto deixar vocês desse lado agora é a hora que nós vamos começar a arte vamos ver como que vai ficar tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto